E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estamos aqui pessoal gravando este vídeo para explicar para vocês como é que vai funcionar o sorteio neste mês aqui no canal. Pois como você sabe, eu sempre sorteio dois jogos de Playstation 3 em mídia digital. Então este mês não vai ser diferente pessoal, a única coisa que vai ser diferente vão ser os jogos que serão sorteados. Vai continuar sendo dois jogos, então não se preocupem. Os dois jogos deste mês serão GTA V e o renomado e recém-lançado Watch Dogs pessoal. Isso mesmo o patriarcado, jogos super fodas aí. Todo mundo que tem Play 3 sempre quis jogar e ter. Vou ser sorteado em torno para vocês. Lembrando que vai ser um jogo para cada ganhador, então vão ter dois ganhadores. Não vai ser só um ganhador de dois jogos, vão ter dois ganhadores. E lembrando também que a loja que recebeu estes jogos para o sorteio foi a Digital Games BR. Uma parceira aí do canal que já está há um bom tempo com a gente. Então eu queria agradecer a eles. E queria pedir também a vocês que acessem o site deles aí, digitalgamesbr.com. E vejam os jogos lá que eles estão vendendo em mídia digital que estão super baratos. Se não me engano o Watch Dogs está R$50 lá e ele já recém foi lançado. Então imagina o preço que estão os jogos lá, né? Que já foram lançados há um bom tempo. E a loja é super confiável, o meu Watch Dogs eu recebi deles, o meu GTA V eu também recebi deles. Então podem confiar que vocês não vão se arrepender. Acho que uns 3 ou 4 inscritos já falaram comigo e também compraram lá e receberam tudo certinho. Então vocês não vão se arrepender e podem confiar, beleza? Então vamos lá, o que é preciso para participar do sorteio? Então, são necessárias 4 etapas muito básicas que eu vou explicar aqui para vocês no vídeo. Agora, a primeira é estar inscrito no canal Prats Play, né? Lembrando que, antes de eu falar as 4 etapas direitinho, que quem não fizer as 4 etapas, o pessoal infelizmente não vai estar participando do sorteio. Só vai ser válido a participação do sorteio quem tiver completado as 4 etapas, beleza? Então vamos lá. Etapa número 1, como eu já disse, tem que estar inscrito no canal Prats Play. Segunda etapa, tem que curtir a fanpage do Prats Play no Facebook. Terceira, dar like e compartilhar o post que eu vou fazer na fanpage com o vídeo do sorteio. Então tem que compartilhar e dar like naquela postagem que eu vou fazer. E em quarto lugar, tem que clicar em participar no link do Sorteime, que é um aplicativo de sorteios do Facebook. Que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Lembrando que todos os links aí, tudo que for necessário, eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo. Para você seguir em passo a passo, sem se atrapalhar, beleza pessoal? Então é isso daí. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo e desse sorteio que eu estou fazendo para vocês. Se gostaram então, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito aí no vídeo, para ajudarem na divulgação do canal e do vídeo. Muito obrigado a todos. Boa sorte a todos vocês também. O resultado desse sorteio eu vou dar dia 7 de julho, beleza? Exatamente daqui a um mês. Então, boa sorte a todos. Até mais, um grande abraço e fui!